Oi, eu sou o Thiago Romero, sou diretor do espetáculo Kayala, que integra a programação do FIAC. Quem vai contar sua história? O Kayala, na verdade, é um espetáculo que fala sobre intolerância religiosa e ele se utiliza de fato, de um fato que ocorreu, que foi a invasão de um terreiro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em que uma menina foi apedrejada. A gente pega esse fato e ficcionaliza ele e trabalha também com momentos poéticos, tudo para falar desse lugar que é a intolerância religiosa, a invasão dos terreiros. Uma ideia de Sullivan, na verdade, surgiu como uma cena pequena dentro da universidade e aí ele sempre falou que queria montar, queria montar, queria montar. A gente conseguiu um edital pela Ufiba e aí ele me chamou para dirigir. Foi um projeto muito dele, assim, era uma ceninha de 10 minutos e aí a gente foi aprofundando e criou o espetáculo. E é bacana também falar que o espetáculo fala de intolerância, mas ele também... Kayala é uma divindade da cultura banto, do candomblé de Angola. Então, quando ele trouxe esse nome, a gente fez um processo de pesquisa e de imersão dentro da cultura banto, que também dentro das culturas do candomblé é uma cultura que está sendo muito silenciada, né? Porque tem uma coisa da urbanização do candomblé. Então, a gente foi para um terreiro de Angola, conversou, ficou um tempo. A gente tem um material de vídeo também que ajudou a gente a fazer o trabalho. Então, assim, o espetáculo, ele tem um ano, né? E, claro, que esse tema da intolerância é muito batido e ainda muito violento. E agora a gente, apresentando agora no FIAC, no momento em que os terreiros estão sendo invadidos. Então, acho que é muito relevante, assim. Eu sempre acho que o teatro é uma ferramenta muito potente para reflexão. Então, você pegar um tema que é tão recorrente é uma maneira também de você estar gerando ali a reflexão e auxiliando também para o combate dessas coisas que acontecem, principalmente no Brasil. Não acho que o espetáculo seja para um público, para um foco, até porque esse público já está bem consciente nesse sentido. A gente, quando estava montando o cara, a gente tinha a preocupação com o espectador que fosse assistir, independente de sua religião, que aquilo fosse, de uma maneira afetiva, fazer com que a pessoa refletisse sobre a questão. Não é um espetáculo criado só para o povo de terreiro, assim. Apesar de ter uma força muito grande nas pessoas que são de religiões de matriz africana. A gente teve, assim, a gente tem muitas declarações. E a gente foi fazer uma apresentação no interior, em Alagoinhas, no Festival de Alagoinhas. E no final a gente recebeu, na página da Caiala, um depoimento de uma evangélica dizendo quanto ela se viu ali naquele lugar, muitas vezes do Algoz, porque foram os evangélicos que invadiram o terreiro. Mas como aquilo fez ela refletir a condição dela. É claro que a gente não está debatendo a religião certa ou errada. A gente está friccionando um lugar violento ainda. Então, assim, esse depoimento mostra que a gente fez um trabalho que vai para além só de exaltar o candomblé. Mas sim de você também, que é de outra religião, possa também refletir esse lugar. Assim, eu sempre gosto de falar que eu monto os espetáculos que me atravessam e que, de uma certa maneira, estão profundamente ligados à minha, uma escolha. Então, os temas que eu vou construindo ao longo da minha carreira contam a minha história, né? Eu sou negro, eu sou de candomblé, eu entendo esse lugar. E eu utilizo o teatro também como essa ferramenta de poder falar sobre as coisas que me povoam e que estão ali me atravessando. Eu acho que eu estou o tempo todo contando uma parte da minha história, um fragmento de uma coisa que me provoca. Eu acho que eu queria ver as coisas um pouco mais amorosas, assim, quase piegas, quase clichês, assim. Mas eu acho que tem uma coisa muito grave, que é uma falta de afetividade, uma individualidade muito grande. A Fernanda Júlia, dentro do Nata, fala sempre assim, uma coisa que eu adoro, que é todo intolerante, antes de tudo é o ignorante. Sendo bem clichê, assim, eu acho que daqui 15 anos ou antes disso, que a gente possa olhar o outro com amor, assim, com afeto, né? Independente de sua crença, raça. É quase romântica a minha visão, mas eu acredito muito nessa potência, assim, nessa força. Obrigado.